Como eu sou muito democrático, eu vou ler uma marquinha de pessoas que são contrárias à nossa opinião e ao nosso voto. Estava dizendo alguma coisa do tipo, regular para protegido. A chance desse projeto proteger as nossas crianças é a mesma chance do pobre receber a picanha. A comparação é proposital, porque todo mundo já sabe que o pobre não receberá a picanha, como foi prometido na eleição. E a gente também sabe, depois dessa excelente exposição do deputado Eli, presidente da frente parlamentar evangélica, que também não protegerá as nossas crianças. Mas a minha pequena contribuição aqui vem para fazer um comentário sobre o que ele falou recentemente o ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que se o Google disse ali que coloque embaixo da sua janela de busca que o PL 2630 a ser aprovado vai piorar a internet, o ministro Flávio Dino disse que deveria também haver um link reportando a uma matéria em favor do projeto 2630. Isso é apenas uma prévia do que vai acontecer e certamente vai atingir vocês da imprensa também, não se enganem. Nós somos apenas a primeira vítima, a gente só está entre vocês e os autoritários. E o pior, quem estava do lado de Flávio Dino propositalmente? Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, ninguém menos do que Padida Luce, o homem que falou, abre aspas, tem que fechar no Supremo Tribunal, fecha aspas. Se qualquer um de nós aqui falar essa frase, vocês sabem muito bem, por isso, que cada um de nós, parlamentares ou imprensa ou populares, que nós corremos. Isso é a cara desse PL. A esquerda vai poder falar o que ela bem entender. E qualquer um que falar alguma coisa fora do que prega, a cartilha da esquerda vai...